Mais uma pra galera, bó! Olha o Tratandinho! Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu tivesse ainda estaríamos aqui Ué, Kevin! Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já fizemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já fizemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A rocha Pra meu parceiro Vai ver com Torres Iluminações Hora da Vida Rádio A voz da cidade Juntos, irmãos É top, viu? Mais uma praia, galera Bora Bora rochar, gente Bora, Jair Bora, Jair E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tô super Quem não me estupeou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tô super Quem não me estupeou foi o seu namorado E tá seguindo a sua vida, né? Bora, Nando Já tem até outra pessoa E aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tô super Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tô super Quem não me superou foi o seu namorado Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que a sua decisão de me deixar Já sentou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Que a mão tá assim E vai piorar se não vão tá ligeiro pra mim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso emana, seu filho e não eu Tá claro que essa decisão de me deixar Já mudou pra baixo, já valeu de baixo Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Pedidas, doitadas, brincadas, erradas E aí? E aí, acolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Há de acolho pra esconder Suas pressões de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não vão tá ligeiro pra mim Há de acolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Há de acolho pra esconder Suas pressões de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não vão tá ligeiro pra mim A rocha, a rocha, a rocha, a sofrência É o Black White É a música estourada E em qualquer lugar que você vá Não é loucura da minha mente Se sente o meu toque mesmo não sendo presente Se quando fecho os olhos tô aí na sua frente Coração não mente Eu tô no álcool que você bebe Nas noites que você vira Eu sou a sua sede O ar que você respira, amor Eu sou a sua sede O ar que você respira, amor Eu sou a sua sede O ar que você respira, amor Eu sou a sua sede O ar que você respira, amor Eu sou a sua sede E em qualquer lugar que você vá Eu vou instalar, amor Eu vou instalar, amor Eu vou instalar Em cada boca que você deixa Em cada cama que você deixa Eu vou instalar Não é loucura da minha mente Se sente o meu toque mesmo não sendo presente Se quando fecho os olhos tô aí na sua frente Coração não mente Eu tô no álcool que você bebe Nas noites que você vira Eu sou a sua sede O ar que você respira, amor Em todo lugar que você respira, amor Eu tô no álcool que você bebe Nas noites que você vira Eu sou a sua sede O ar que você respira, amor Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô E um repertório de milhões Na rocha Forte abraço a minha galera massa E sem medida Daqui a pouquinho fobe o show, bora Esforço, esforço E de você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração E aí? Saudade Se arrependimento matasse Não fazia tatuagem Olha o Tratandinho Eu bem que te falei Que não tinha perdão Coisa que eu não aceitava Era traição de homenagem Bem em cima do peito Antena que eu demorei Pra descobrir seus defeitos Como é que é? Foi eu quem vacilei Com essa situação Peguei você com outro Deitado no meu colchão O ouro de você e meu corpo Só restou a tatuagem O meu coração Saudade Saudade O ouro de você e meu corpo Só restou a tatuagem O meu coração Saudade 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 Se arrependimento matasse Não fazia tatuagem Essa é nossa Composição do meu parceiro Cristian Bell Queridão Silas Péz A rocha Vamos lá sofrer Vamos lá sofrer Vitor Rangel CDs Emporrando qualidade Eu te falei Que não tinha perdão Coisa que eu não aceitava Era traição De homenagem Bem em cima do peito Era que eu demorei Pra descobrir seus defeitos Foi eu quem vacilei Com essa situação Peguei você com outro Deitado no meu colchão O ouro de você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração E aí? 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 Saudade Saudade O ouro de você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração Saudade 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 Se arrependimento matasse Não fazia tatuagem Se arrependimento matasse Não fazia tatuagem É tomando fora e partindo um pra outro Tô levando a vida Assim tão meio louco Tô tentando achar Alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar Esquisteiro maninho Que me dê abrigo Que me dê carinho É cada rachada Que eu tô me metendo Mas é bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou O saco de pancada Não cansa Não cansa de abanhar Não Coitado desse coração O saco de pancada O saco de pancada O saco de pancada Tá difícil Tá difícil encontrar Esquisteiro maninho Que me dê abrigo Que me dê carinho É cada rachada Que eu tô me metendo Mas é bola pra frente Uma hora eu aprendo E aí A me livrar dos golpes O meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou O saco de pancada Não cansa de abanhar Não Coitado desse coração Meu coração virou O saco de pancada De pancada Não cansa de abanhar Não Coitado desse coração E de pancada Não cansa de abanhar Não Coitado desse coração Meu coração virou O saco de pancada Não cansa de abanhar Não Cansa de abanhar Bora Rocha Meu coração virou O saco de pancada Não cansa de abanhar Não cansa de abanhar Não Cansa de abanhar Não Não cansa de abanhar Não cansa de abanhar Gente, e vamos deixar de conversa e vamos do repertório pra galera, bora Essa maltrata a galera é demais O filme a gente não separa Eu sou o fogo, você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí apaixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deixa a galera cantar E aí? E o que? O meu coração Prode o seu Seu coraçãozinho é meu Prode o meu O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você me abraça Água de chuva em nós Água de chuva em nós Então só, galera, vem Desejo Tá lindo E o que? O meu Seu coraçãozinho é meu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Seu coraçãozinho é meu Boa 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 Rocha Esse coração de Robinho Show E a galera da cidade Alagoinhas E a galera massa demais Bora rocha gente Bora galera do seu look Alagoinhas Alagoinhas Tamo junto meu parceiro estourar Bora flash para não Parceiro estourando Robinho Show Bora É mais um sucesso Aperta Essa fase a galera sofreu E já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com as suas devoadas Porque meu coração ainda é seu E não posso não mais cantar Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar E já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Pra doutora Karine Rocha Você tá na sua decisão Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor tô te implorando de verdade Aceita Deixa o povo cantar Na minha frente pelo amor de Deus Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu Não posso não mais nada Segura o dedo nesse celular Segura o dedo nesse celular E deixa eu te superar E não beijo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com as suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu E não posso não mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Rocha Aperta o imbônio Jair Aqui tem sentimento de magro Fim, a rocha Tem mais uma top pra galera, viu? Se mora, Nandinho E vai com calma de buscar Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz fim de enganar Cê acha que é melhor a gente Dar uma figurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou tentar um esquema Que você dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Agora Rocha Bora galera Sem medidas Agora, ódio Nós estamos juntos Daqui a pouquinho Vamos com a gente Vitor, Rangel, C10 Vamos embora Agora, ódio Calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Hoje eu tô fácil de enganar Meu amor Ótimo Cê acha que é melhor A gente dá uma figurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo o medo Gaby Vem falar em cima da pena Ou eu vou ter só um esquema Que você dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Vou meu amor Ótimo M Sharon Maltrata Maltrata Aqui tem sentimentos demais Esse saco tem um coração, vai Vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim que... Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Vitor Rangel Cedês Mesmo assim eu vou sofrer Porque te amo demais Vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mesmo assim eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Tô aqui Pra jogo Ou fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar Eu vou te amar também Se tu quer me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Um vai ser só um lobby Ou só uma transa Quero entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quero entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema, tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tô aqui pra jogo E fala a verdade, a sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Não vai ser só um love ou só uma trança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Rosa Música Ei, por favor, me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal, fala bem de mim Mas achar tudo normal, não dá certo assim Tem que me odiar, tem que me famar E me faça mal pelo menos uma vez Você não sabe serei, vem! Pega outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto a me torturar Para de ser perfeita, arruma uma trecha Eu preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Ei, por favor, me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal, fala bem de mim Mas achar tudo normal, não dá certo assim Tem que lidar, tem que me famar E me faça mal pelo menos uma vez Você não sabe, deixa a galera cantar Pega outro Para de ser perfeita Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente, pega outro na minha frente Pega outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto a me torturar Para de ser perfeita, arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer É o repertório do Milão Vamos de ativa a bola do sul A Cáboré Gente Vou passar pra vocês aqui Música nossa Que em breve vai ter clipe disponível pra vocês Robinho Show e Priscila Sena, viu? Vamos passar um pouco da música pra ela Vai Contrata, rodinho, vai Tô bebendo dobrado, pagando dobrado Mais um dia passa Tá pesado o fardo, sem você do meu lado Ainda pra piorar, passou com outro cara Ai, 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 tem outro beijando a boca que era minha Ai, 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 tá ruim demais É a quarta garrafa que eu deixo vazia Fecha a conta que eu tô indo embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der peteiro, ela não vem cuidar de mim Fusca Norte com Priscila Sena, Maltrata Nandinho Simó, Simó Tô bebendo dobrado, pagando dobrado Mais um dia passa Tá pesado o fardo, sem você do meu lado Ainda pra piorar, passou com outro cara Ai, 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 tem outro beijando a boca que era minha Ai, 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 tá ruim demais É a quarta garrafa que eu deixo vazia Fecha a conta que eu tô indo embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der peteiro, ela não vem cuidar de mim Fecha a conta que eu tô indo embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der peteiro, ela não vem cuidar de mim Apesar do fardo, sem você do meu lado Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der peteiro, ela não vem cuidar de mim Fecha a conta que eu tô indo embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der peteiro, ela não vem cuidar de mim Fecha a conta que eu tô indo embora Se eu der peteiro, ela não vem cuidar de mim Fecha a conta que eu tô indo embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der peteiro, ela não vem cuidar de mim Fecha a conta que eu já vou embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der peteiro, ela não vem cuidar de mim Em breve tem clipe disponível do Robinho Show e Priscila Sena, viu? Vamos embora! Bora, Jair! Maltrata, Jair! A Rocha! É a bodega de milhões! Bora, gente! Bora, Rocha! Bora! Vamos embora! Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Que cantador Foi bonito demais Mas estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Foi bonito demais Mas estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou dançando Fui rico de amor Diretamente para o Barreiro Ora, Sô, T.R. Maltrata, meu filho, vá! O solo mais bonito do Brasil E na Rocha A Rocha É a doce da Rocha Essa dói no coração Tá velho Aqui tem sentimento Quero ouvir a galera cantar Quero ouvir a galera cantar Não sei Meu bem, estou sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Vem ter mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Diz que me fez, eu não posso aguentar E meu coração está em pedaços Está em pedaços Como é que é, menino? E volte, amor E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão E volte, amor Eu sinto a falta do seu beijo E vem matar meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Maltrato, Santiago E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão E volte, amor, eu sinto a falta do seu beijo E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Meu coração Quem tá solteiro não grita hoje Maltrato, Santiago Maltrato 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.